Corre! 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 O que é isso? Eu tô todo... O que é isso aqui? Olha eu! Seja bem-vindo ao Petróleo! Ai, ai! Alguém me ajuda, por favor! Me ajuda! Olha só como é que ele tá! Vou botar um solinho aqui, rapaziada! Mano, ele fica girando pra mim! Ué? Eu tô ereto! Ele só caiu devagarinho, de braço aberto! Entra aí, Fuji! Ah, tu não quer ir fazer o bug e ficar sem Ragdoll? Quero! Valeu! Não quer muito não! Seguinte, todo mundo vai ter que ir pra cá e o perico! Pega o chinelinho de dedo! Lá a gente vai ter que ficar bêbado! E entrar em coma da bebida em cima do carro! Ué, eu não fui junto! Fui! Fui! Perdeu, vai! Fui! Olha a gingada! O pezinho, o pezinho! Ó, a gente tem que pegar a vinha aqui e a gente tem que beber o drink chamado Whisky Macbeth! E quando tomar, tu vai ter que correr lá no carro que tu volta! Na hora que tu bater a cabeça ou capotar perto do carro, tu tem que botar pra voltar! Vai, vai, vai! Coloca o botão aí! É... Mas tu tem que capotar, tu tem que bater no carro! Ah, não consegui! Ih, eu consegui! Consegui! Eu fui sugado pelo chão! Me dá choquezinho! Eu tô sem Ragdoll! Eu fico... Fico durão, mano! É, tanquei no peito! Tanquei no peito! Ah! Não, fugi! Ah, foi mal! Ele não morreu! Ai! É, morri! Ele não morreu? Você não morreu? Não, morri! Obrigado, viu, fugi! Mano! Chama nóis! Vai, vai! Acho que tu vai chegar, não, Skid! Me ajuda, Pete! Pete, me ajuda! Não! A gente podia fazer agora que tem o bug de Ragdoll? Um choquinho enquanto a pessoa tá no avião, né? Só pra ver! Caralho, tá todo mundo sem Ragdoll, mano! Au! Pra que me bater, velho? Fiz nada! Vamos pegar o aviãozinho, pega o aviãozinho! Pão! Chupa, pão! Chupa, pão! Oh, sim! Meu Deus, tu mandou! Ah, nem fudendo! Tu mandou, não! Nossa, velho! Ah, eu tô sem o bug! Esse foi aí, velho! Vai? Não sei! Não! Saco! Vai, fugi, vai! Ah, não! Foi? Não! Pode dar um choque na teta? Agora! Skid não! Skid não! Eu só tô mirando! Só tô mirando pra me equilibrar! Não! Tu tá maluco! No! Nossa! Não! 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 Uh! Fiquei, hein! Fiquei! Olha como é que é divertido! Ih! Eu errei! Fiquei! Ai! 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 Eu tô sempre ligando! Faz em mim! Faz em mim! Flico! Isso! Deu uma flicada muito forte! Pera aí! Pera aí! Zez, deux, seis! Caraca, ele tanca muito no peito. Ele vira um Super Saiyaj! Nossa! Olha aí, ó. Meu pau, meu pau! Tá aqui, pega um par quatro. Sobe aí. Entra, entra aí. Vai, Skid, só sobe! Anda, anda, anda! Vambora, vambora. Pô, dá um choquinho aí no Skid, só pra ele ficar no capô, sabe? Ué, 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 eu não entendi! Não, bó! Ué, 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 a polícia virou, velho, a polícia me cortou, mano. É, ué, cadê o meu olho, né, bicho? Tony Hawk, vai. Caralho, ele ficou! Não fica! Tô bem. Tá bem? Não tô, não. Caraca, velho. Vou ter que desligar esse fogo, amigo, mano. Eu não posso, não, peraí. Ah, pilota tu então, eu vou ficar aqui, ó. Foda-se, eu posso. Fudeu. Ah, não, velho, não. A polícia, a polícia aqui. Vai, Skid, aqui não tem erro, vai. Ah, porra, não tem erro, caralho. Eu vou bater no Skid nessa porra, pra você morrer. Não, mano! Porra, não tinha controle não, cara. Corre, 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 corre. Será que pega? Uh, tá maluco? É que eu desliguei o fogo, amigo. Agora eu liguei. Liguei. Peraí, peraí, deixa eu te deixar em lugar alto, caso der merda, eu consigo pular, né? Peraí, peraí, o Fuji tá... O Fuji tá pro cá demais. Peraí, peraí. Tá querendo demais. Os dois tão flicando. Peraí, peraí, mano. Tá, peraí. Meu Deus! Peraí, bitch. É que o Fuji tá voando pra mim, ele tá levantando o avião. Fuji, para de levantar o avião, porra! Acertou, acertou! Uh, uh, uh! Ih, lasqueira! Tá virando, tá virando, tá virando! Tenta de novo, tenta de novo. Tenta em cima de mim ali, pra dar o choque. Aqui muda alguma coisa. Peraí, o Skid morreu, nesse fim? Não. Talvez eu morra. Tu tá sem paraquedas? Morrado! Tu tá sem paraquedas. Ah, não! Tá maluco! Fudeu! Fudeu! Fudeu muito! Os caras pularam, velho! Vocês fuderam o meu Hydra, mano! Fuderam o Hydra como? Ele bateu no chão, né? Eu gosto de pular sem ragdoll, porque tu simplesmente para, ó. Tu viu? Eu fui ejetado! Tu viu? Eu fui ejetado! A moto ficou em pé. Ô, porra! Nossa, velho! O cara foi na hélice, mano! Bah, eu fiz e morreu, mano! Ai, Skid! Oi, tu, Skid! Eu queria cortar a firmose. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Caralho! É muito forte! Aí, aí, aí! Eita, porra! Eita, porra! Meu Deus do que eu limpo! Eu sou! Eu fiquei no limpo! Meu Deus do que eu estou limpo! É muito bom! Vai, vão todo mundo ao mesmo tempo. Vai do outro lado, Fudeu. Ih, eu não fui. Meu Deus do que eu fui! Uou! Eu fiquei muito tempo! O outro foi jogado que nem um boneco de poça! Ai, ai, ai! Ah, puta merda, velho! Que é muito rápido! Vai! 3, 2, 1 e foi! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Será que eu vou ficar girando ou vou ser triturado? Eu não posso fazer nada! Eu estou preso! Eu não posso fazer nada! Eu também não! Ei, ei, ei! Vocês estão girando ele! Não sou eu! Não sou eu! Só... Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! A gente não pode sair! A gente não pode sair! Ai, 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 ai! Tu vai me matar! Caralho! Quebrou? Gente! O Neone caiu! Você também, Neone? Faz isso agora, por favor! Eu sei, se matem! Mas se taca na água! Se taca na água, não abre paraquedas! Faz isso! Tá, fui, fui! Eu fui pro Limbo! É Insta Limbo! WTF! Ativa o Paracopter, Paracopter, Helicópter, Helicópter! Não, não! Ativa não! Meu Deus! Não, não! Não, não! Não, não! Vai acontecer de novo! De novo, não! Eu quero ter experiência da água! Eu quero ter experiência da água! Não aperta W, não aperta S, não aperta W! Ah, tá! Tinha que falar esse detalhe! Puta merda! Puta, meu! Meu Deus! Não dá pra você ser! 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 Não, meu! De novo, não! Eu consegui! Eu tô girando! Ah, mas eu girei muito proxa, velho! É muito fraquinho! Eu tenho que estar mais alto! Eu acho que isso aqui já tá bom pra pular, não tá não? Tá, pode ser! Valeu! Ah, fui! Tchau! Tchau! Como assim pular, rapaziada? Oh, oh, oh! Pega muita velocidade! Pega muita velocidade! Quase no finalzinho! Quase! Ai, quem que? Ele começa a girar! Na verdade, a gente não cai de moto, né? Se eu não me engano! Ah, não! A gente... Oh! Pega o pression aí e cai de costas! Oh, Speed! Oh, Speed! Onde é que tá? É, Speed! Consegue tirar daí? Não é que eu pausei tão bonitinho... Ai, comecei a pegar fogo! Que... Ai, a polícia! Não! Speed, eu vou descer aí, pera aí! Ah, pera aí não! Eu tô que fui da polícia! Ah, agora fodeu! Puta carona! Fuzguei! Agora fodeu! Pega só pra fazer um pódio da carona! Aí fodeu! Aí é foda! Aí é foda! Eu caí seco na água! Foda-se! O quê? E aí